Olá, estudantes e profissionais da educação! Fiquem de olho nos calendários do MEC. Já começou o período de comprovação das informações da primeira chamada do Pro-ONI. De acordo com o novo calendário, os estudantes têm agora, até o dia 24 de agosto, para comparecer de forma virtual ou presencial às instituições de ensino para as quais foram pré-selecionadas e apresentar a documentação comprobatória da inscrição. Para mais informações, acesse o portal Acesso Único. E já saiu o resultado do FIEI segundo semestre. As convocações para a lista de espera começam em 22 de agosto. O Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado está com inscrições abertas até o dia 28 de agosto. Os interessados em participar podem se cadastrar gratuitamente no endereço gov.br barrapátriavoluntária. Acompanhe o 360 da Educação e fique por dentro do calendário 2022 da Educação. Para mais notícias, acesse o portal do MEC.